Diz que não consegue mais viver sem mim Onde você vive me pedindo assim Volta pra mim Diz que eu era tudo quando estava aí Diz que a sua vida agora é tão ruim Volta pra mim Eu era o seu mundo, eu era a sua estrada Hoje você liga assim desesperada Volta pra mim Quando vai dormir e chora a noite inteira Beija minha porta sobre a cabeceira E diz, volta pra mim Agora você me procura tão desesperada Eu sempre fui o certo, você era errada Assume toda culpa, se humilha assim Fez a minha vida transformada em nada Me usou, me humilhou, me passou fora de casa Agora dependida quer voltar pra mim Vou sofrer bastante até passar a dor Eu não vou negar que ainda existe amor Pra ser bem sincero não te esqueci Esqueça por favor o que aconteceu Não me procure mais, você pra mim morreu Descarta essa ideia de voltar pra mim Eu era o seu mundo, eu era a sua estrada Hoje você liga assim desesperada Quando vai dormir e chora a noite inteira Beija minha porta sobre a cabeceira E diz, volta pra mim Agora você me procura tão desesperada Eu sempre fui o certo, você era errada Assume toda culpa, se humilha assim Fez a minha vida transformada em nada Me usou, me humilhou, me passou fora de casa Agora dependida quer voltar pra mim Vou sofrer bastante até passar a dor Eu não vou negar que ainda existe amor Pra ser bem sincero não te esqueci Esqueça por favor o que aconteceu Não me procure mais, você pra mim morreu Descarta essa ideia de voltar pra mim Oh no Coda Eu não vou negar a morte Eu não vou negar Obrigado.